Hoje nós vamos de Tik Toks mais criativos e engraçados Mano, vocês viram minha voz? O que aconteceu? É porque eu ainda não tomei a água do like Você não deixou o like ainda no vídeo Por isso que falha, mano, falha Vocês não acham que é mentira, mas falha a voz, velho Pronto Tik Toks mais engraçados e criativos Se vocês amaram outro vídeo de Tik Tok aqui do canal Então a gente tá aqui pra fazer mais uma parte Vamos ver mais Tik Tok junto E é isso, tá ligado? É nóis Deixa o like, se inscreve aí se você não é inscrito E vamos começar Coronavírus entrando no grupo das pandemias globais Muito bom, muito bom, mano Muito bom, muito bom Como o 2020 foi criado Vamos dar uma olhada Tudo pra mim, velho Olha isso Saúde e esperança Pau Ah, é muito engraçado, velho Muito bom Escolhendo o personagem para a sua quarentena Caraca, ficou muito boa a transição, velho Olha, mano Ela parece aquele tipo Personagenzinho que fica assim Tipo, de um monte de Ah, um monte de site aí Diferente Um monte de jogo diferente O personagemzinho fica assim pra tu escolher Muito bom, mano Muito bom Muito criativo Colando na prova Vamos ver O mais inteligente é a turma fazendo a prova Esse é o ponto que eu ia falar Mano, não adianta nada você colar Primeiro que tipo, mano Colar um negócio que só te faz se enganar Tá ligado? Tudo bem que é engraçado o TikTok Eu não vou negar que é engraçado É muito engraçado Mas velho, não cola, tá ligado? Que daí não tem esse problema Estuda Se garante por si mesmo E aí você não vai ter problema com a professora Você não vai ter problema com você mesmo Poético Próximo Esse daqui é o diário de um gato Ai, não tem como, velho O gato, tipo Você é dramático? O gato Não, eu imagino O gato dois minutos depois Mano, muito engraçado, velho Muito engraçado Se você gosta de TikTok Deixa aí nos comentários Que eu faço mais vídeos desse Porque eu adoro, velho Só as melhores Os melhores TikToks Muito bom, muito bom Inclusive eu vou ficar desse lado Senão o meu editor vai me matar Porque ele gosta de colocar a gente Tipo, de um lado E eu reagindo do outro Então pronto Douglas, não surta Agora eu tô no lado certo Desculpa, viu? Olá, parabéns Próximo Impressora Antes de imprimir algo importante Vamos ver Impressora I'm printing Uh, no, you're not Why? Am I low on paper Or ink Or something? Uh, no Then why can't I print? I just I don't feel like Okay, please I have a paper due tomorrow Oh, that's so sad It's so sad Because it's not going to Print on time Let's show you Good damn Just print it What is this? Ah, é muito engraçado, velho Não dá O bom das pessoas do TikTok É que eles fazem os bagulhos muito originais Tá ligado? É muito engraçado É muito engraçado É muito engraçado Andando de Uber Vamos ver Tchau, moço Fica com Deus Bons revistas, tá ligado? Que Deus sempre vai com Deus A viagem inteira do Uber silêncio Quando eu vou sair do Uber Ai, não dá, velho Eu sempre acompanho você Em todas as suas vilagens Eu vou te dar cinco estrelas Eu te amo Você foi muito especial pra mim Mano, eu amo o TikTok Não dá Eu amo muito o TikTok Como são gravados documentários de sobrevivência na selva? Não beba as 72 horas O único jeito é não De não me desidratar É beber água desse pântano Tem que tirar as músicas Sem cortar todas as músicas Mano Eu não quero Olha isso, mano O câmera bebendo água Mó suave lá Tá ligado? O cara do microfone Bebendo água suave lá Eu amo É muito bom Eu quando não acordo com o despertador Vamos ver Eu no meu sonho Dançando com o alarme Que toca o mal É muito isso, mano Tem muitas vezes que isso acontece comigo Tipo Eu não sei se acontece com vocês também Mas tipo assim Tem vezes que parece que o som do alarme Se incorpora no sonho Eu começo a ouvir o alarme Achando que tipo É parte do meu sonho Tá ligado? Tipo Eu tô suave É só uma música que tá tocando aqui De fundo do meu sonho E é isso Eu não acordo E aí eu me atraso Por causa dessas coisas Ai, muito bom Vamos ver Essa eu não sei nem explicar Mas tem que prestar atenção Na música de fundo Vamos ver Não faz o menor sentido Não faz nenhum sentido Velho Mas a música de fundo Faz o negócio Tipo Ter graça Tá ligado? Esse é o legal O TikTok Tu cria um bagulho Tipo assim Tu cria Um negócio Baseado numa música Aí tu pega e faz uma situação Completamente de uma vez Tipo A filha dorme em pé Tipo Esse é o negócio Tipo Acabou Tá ligado? Obrigada Pela sua contribuição Lembrando que todos os TikTokers Estão aparecendo aí Então vão seguir eles lá Porque eles são demais Eu também Agora sou tiktoker Então me segue Vamos escrever o BR Bora Esse aqui é Quando eu escrevo Una E não uma Vamos ver Quando eu troco o N Prêmio pelo N O cara já se sente como? Já se sente o latino O próprio latino Mano É tudo pra mim Velho É tudo pra mim Cidadão de Arendelle Vendo a Elsa cantar Vamos ver Elsa 3 da manhã Cantando Into the unknown Ai é tudo pra mim Velho Eu amo Eu amo muito Mano Tiktok Vocês gostam também Tiktok assim? Porque eu adoro Velho Não tem como Número 13 Tiktokers Da terceira guerra mundial Vamos assistir esse Eu já tinha visto esse mano Eu ri tanto Eu ri alto Assim Quando a gente Pra medir O humor do tiktok A gente mede assim Aqueles que a gente olha assim Aí tem uns que a gente olha e faz Tem uns que a gente olha e tipo Ri alto Tipo Tipo Mano Esse eu ri muito alto Eu ri muito, muito alto Ai Não, sério Esse aqui é muito bom O que fazer na quarentena? Colocar um áudio pro gif Ai eu adoro Mano, ele simplesmente dublou os gifs Vem Mano Não Não tem como Não ri disso Sério Tudo pra mim Tudo Quando a professora liga a luz da sala Ah, essa situação é demais Vamos ver A sala toda assistindo filme no escuro A todo mundo, mano Toda sala tem a pessoa dramática, né? Tem uma pessoa que fica tipo Ai, a luz é minha cara Véi É muito isso Tipo Toda sala tem isso E tipo É muito engraçado Porque quando a gente tá vendo um documentário Ou tipo Alguma coisa que Que as luzes da sala estão apagadas E acende Todo mundo se olha e faz tipo Como se fosse um apocalipse Tá ligado? Na verdade Nada aconteceu Basicamente Tá todo mundo muito suave Só que as pessoas são dramáticas Todos somos, né? Nós todos somos Bem dramáticos É bem isso Esse aqui é o que? Ah Jeitos bobos de morrer 2020 Vamos ver Jeitos idiotas de morrer 2020 Agora eu entendi, mano Jeitos idiotas de morrer 2020 Saindo de casa Sensacional, velho Tem aquele joguinho Vocês conhecem? Deu um boi-studai Que é tipo Jeitos idiotas de morrer Aí tem tipo Ah, cair no trem Sei lá Engasgar com uma Sei lá Alguma coisa tosca Aí tipo Desde 2020 Só você sair de casa Você já pode morrer De um jeito idiota Então fique em casa Ó Mais uma lição aí pra esse vídeo Fique em casa E uma coisa muito importante É Se você for sair na rua Tiver que sair na rua Por algum motivo Usa máscara Cara O uso de máscara Ajuda muito A gente não É... A gente não transmitir Se a gente tiver com o vírus Etc Então usem máscara Se saírem de casa Por favor Por favor mesmo Sério Eu peço muito pra vocês Porque Cara É muito importante A gente tentar prevenir O contágio de todo mundo Ao máximo Então Fique em casa Mas se você tiver que sair Use máscara Vamos pro último TikTok Aqui de hoje Vamos ver se ele é bom O suficiente pra me fazer rir E você aí também em casa Vamos dar uma olhada Pera Eu tenho que ler Eu esqueço de ler Apenas um gato Vamos ver Eu acho incrível Gente Se vocês estão gostando De TikTok Tanto quanto eu Porque eu tô consumindo Muito TikTok Deixe o like aí embaixo Não esquece de se inscrever No canal Que a gente vai reagir Juntos a mais TikTok Se vocês curtirem esse vídeo Então é isso Muito obrigada A vocês E não esquece de me seguir No TikTok Arroba muito Tico BR É nóis Um beijo Falou Sempre me útil Tchau Tchau